Oi gente, tudo bem? Então, esse é meu primeiro vídeo no canal e eu estou muito feliz! Meu nome é Erika, tá? Já sou casada, sou mãe de três meninas, não parece, eu sei, eu sei que eu pareço adolescente, de 15 anos, mentira, de 18. Tenho 28 anos, gente, até que em alguns meses eu faço 29, com carinho 17. Eu resolvi fazer com vocês um maqui e fala, né, já que eu gosto tanto de falar e uma oportunidade também, né, acabou um pouco a minha vergonha. Então eu vou colocar minha tiara, fiz ela ontem, olha que linda pra vocês verem, não tá usando tanto. E aí eu não queria comprar, porque eu não queria gastar, a gente tá em quarentena, então... Vou fazer a maquiagem, né, a maquiagem... não sei como vai sair. Primeiro pra passar essa água aqui, ó, a água micelar da Ruby Rose, tá acabando até Ruby Rose. E pra torcina, eu compro tantos produtos seus, gosto tanto dos seus produtos. Então eu vou começar limpando o meu rosto, porque acabou. Eu vou vir com esse creme aqui, da Urban Art. Ele é um... um pre-make, né. Ele ajuda a equilibrar a oleosidade na pele e a minha pele é mista. Eu era seca. Na verdade, ela era normal, né, agora tá mista agora. Então... Eu passo sempre assim, mas a gente também fica mais nova, tá? Porque a gravidade, a gravidade vem e ela acaba com a gente. Meninas, desculpa às vezes esse olho pra esse lado. É porque eu tô gravando na câmera no celular, então... É meio estranho eu falar, mas eu vou tentar olhar pra câmera, tá bom? Desculpa. E agora eu vou vim com o meu primer. Encanto de Incorno. Ele não... ele não é a base de óleo, então ele não... Não vai deixar com que... Minha make acaba em pouco tempo. Ele é bem showzinho. Então eu vou passar nessa parte aqui, ó, na minha zona T, onde... Acaba que tem mais oleosidade. Ah, espalha aqui. Cor quente mais. Tá? Eu vou aplicar esse corretivo aqui. Porque eu quis criar um canal. Eu vou usar essa paleta de sombras aqui da PreBan. Eu sempre quis criar um canal. Desde quando eu conheci a Camila Coelho. Então, nossa, pra mim... Eu cria desde aí. Só que eu era muito nova. Então, eu acho que eu não tinha maturidade suficiente, sabe? Que eu não começava a criar um canal. E aí... Foi aí que eu tive uma vontade de criar um canal. Depois de alguns anos, né? Estou aqui. Acho que... Nunca é tarde pra você correr atrás dos seus sonhos. Meninas, então eu vou só depositando. Vou esfumar com esse laranjinho aqui, ó. Bem devagarzinho, sabe? Porque eu quero um degradê bem... Bem sutil. E aí, né? Meu esposo me deu... Me deu uma força. Meus amigos também. Me deu uma força. Pra que eu pudesse... Correr atrás, né? De algo que há muito tempo eu queria. Então... Espero muito que... Que dê certo. Então, ó. Ficou bem pigmentado. Dê essa palhetinha da Peidó, hein? Ó. Olha que linda que ficou. Vou usar esse daqui, ó. Ele é um pouquinho mais clarinho do que esse. Que é esse daqui, ó. Aqui na minha pálpebra móvel. Ih, gente. Eu vi a Camila com ele. Eu ficava apaixonada nas maquiagens dela. Então, foi numa época em que eu tava... Aprendendo a me maquiar, sabe? Eu tava conhecendo... Esse mundo da... Da maquiagem. Eu vou usar esse daqui, ó. A maquiagem está... Na minha vida. Nossa, tem muitos anos, hein? Eu comecei a me maquiar. Nossa, nem lembro, porque... Eu tinha... Eu pegava os bapões da minha mãe. Me borrava toda. É... Mas eu fui aprender, realmente, a me maquiar. Com uns... Treze, quatorze anos. Eu maquiagem daquela forma, né, gente? Conseguia fazer um delineadinho gatinho. Fazia alguma coisa. Eu vou só escurecer. É... Próximo a... A minha raiz de cílios. Gente, eu era... Aquelas meninas... Que ia pra escola... De manhã... Acordava cedo. É... Estudava de manhã. Chegava lá pra ensinar a palhaça na escola. Se você estudou comigo... Você vai lembrar de mim. Porque, assim... Eu ficava até com dor. Hoje eu vendo, assim... Eu ficava com dor. E, gente... Imagina isso. Se chegar na escola... A menina tá... Com batonzão. Com blush. Sem chinelada. E com aquele óleo preto. Eu era meio... Naquela época... Eu era meio emo. Mas eu ia pra escola todo dia maquiada. Todo dia. Eu estava maquiada. Todo dia. Pra mim era essa situação enorme. Eu acordava bem mais cedo. Porque todo mundo ia pra escola. Detalhe. Minha escola era bem longe. Eu gastava... Meia hora. De a pé. Da minha casa. Até na... Na escola. Mas... Foi um tempo muito bom. Muito bom mesmo. Depois de duas horas escolhendo a cor. Eu vou usar... Esse daqui, ó. Esse douradinho. Achei ele tão lindo e fofo. Olha aí pra vocês dele. Vou colocar bem de pertinho. Aí, com esse mesmo... Eu vou aplicar bem aqui, ó. Abaixo da minha sobrancelha. Com aquele pincel... E você dá uma... Esquimadinha. Eu particularmente... O amundrinho. Porque foi a primeira coisa que... Que eu aprendi. Foi a me maquiar. Do meu gatão. Eu faço assim, ó. E eu faço em direção à minha sobrancelha. Né? Um risco, né gente? Não precisa ser desse tamanho não. Porque eu sou exagerada mesmo. Eu gosto desse tamanho. Então, ó. Eu venho aqui assim, ó. Faço esse triângulo. Um risco. E depois... E depois... Eu faço isso. E tchau. Pronto. Aí eu uni as duas. Gente, eu tô achando que tá faltando um glitter Vou usar esse da Bela Luz Cosmético Gente, a asa de borboleta é o seguinte Você pode fazer uma equipe mais simples Você colocar a asa de borboleta por cima Fica tão, mas, tão lindo Olhando pra cá, tá? Eu vou fazer outro olho Aí eu volto Mostro o resultado só dos olhos A gente terminando de fazer a pele Eu já fiz a minha sobrancelha, né? Já fiz o outro olho E aproveitei e já coloquei o meu Cílios postiços Olha o tanto que muda só com a sobrancelha E com os cílios Nossa, fica as coisas mais lindas Vou usar essa base aqui, ó, da Ruby Esse aqui é Fuse Gente, essa aqui é uma das partes que eu mais gosto Vocês acreditam passar a base? Mentira! É a parte delineada Acho que o delineada é a parte que eu mais gosto Então, espalhar Além de eu, né, querer sentir o desejo e tal Muitas amigas minhas falaram Ah, você tem o dom da maquiagem Por que você não cria um canal no YouTube? Foi o que mais me animou também, sabe? Mas eu tinha um certo medo, sabe? E assim, eu gosto muito de falar com as pessoas Eu sou muito comunicativa Acho que eu até comecei a me insultar Eu tenho um bloqueio quando vou falar pelo celular, sabe? Eu tenho um certo bloqueio E isso acaba me prejudicando Mas eu acho que É assim, sabe? Que a gente É tentando Você nunca vai conseguir fazer um delineado Se você não tentar Você nunca vai fazer a maquiagem Que nem aquela blogueira Que nem aquela artista Se você não se dedicar Então, eu acredito que Isso pra mim Fazendo esse canal Vai me ajudar também A conseguir Expressar o que eu sinto Vocês entenderam? Ai, pra fazer Meninas, eu vou usar agora Um corretivo mais claro Que é o da Dala Eu gosto muito dele Assim, até que assim Pra quê? Pra gente fazer Fazer uma cirurgia plástica Com maquiagem Então, gente Enquanto eu tô aqui Passando esse corretivo Vai lá Curte Fala o que você gostou Fala o que você me achou interessante Que você quer ver mais eu aqui Gostando demais Fazendo muita maquiagem Que eu sei que vocês gostam Pra se sentir lindas e maravilhosas Vou dar seu joinha Compartilha com seus amigos também Que eu sei que eles vão gostar Já terminei aqui Por isso é um fantasma Eu vou usar essa paleta aqui Da Ludorama E você dá uma escumada Ainda com a pele ainda Molhada Gente, eu tenho a mão tão pesada Penso que eu tô aplicando um pouco Não tô encharcando o pincel Na paleta aí fica muito forte Pronto Tá ficando linda Eu não tenho muita testa Tá, gente Mesmo assim Eu vou aplicar Ficar mais ornando, né Ficar com o nariz mais Fio mesmo Eu não sou obrigada Assim é de tudo Pronto, gente Dei uma ajeitadinha aqui Apliquei Apliquei só aqui em cima Pra não ficar tão Sabe Tão não natural Vocês podem ver que eu tenho um lábio pequeno Infelizmente Mas eu amo meu lábio pequeno Eu vou passar aqui, ó Bem aqui embaixo Pra dar essa ilusão De que eu vou crescer ele Claro Como que a gente gosta? Um bocão Vou usar Esses dois aqui, ó Porque eu gosto de blushzinho Então sai aqui assim, ó Iluminador Fofo Que eu comprei da China E eu vou experimentar com vocês Hummm Olha, vocês conseguem ver o brilho? Hummm Nossa Maravilhoso Gente, eu amo passar iluminador Eu passo aqui na testa também Hummm Com cara de 18 Fala a verdade Fala que eu não tenho cara de 18 Nossa, que rega Eu vou tirar o pó banana Com O meu pó compacto Esse aqui é o da Até quebrou É o da Ruby Rose Gente, agora com esse laranjinho aqui, ó E vou aplicar aqui embaixo Que é o mais avermelhadinho Com o pincel molhado mesmo, viu gente? Com esse pretinho aqui, ó Esse lápis branco É a linha d'água Eu poderia ter passado Passar um preto Poderia Porém, como eu gosto Do meu olho ficar maior Vou passar esse branquinho aqui E já volto Já acabei de passar O lápis branco na minha linha d'água Gente, olha o efeito que dá Fica com um olhar maior Um olhar mais Bramoroso Agora eu vou passar esse patom Esse daqui é o da Max Love Gente, eu terminei de passar Só que achei que ficou muito claro Eu sempre passo ele com o outro, sabe? Porque eu sempre acho que fica Cor de dar Me arrependi, na verdade Ter comprado essa cor Mas Pra mim não perder ele O que eu faço? Eu faço assim, ó Eu pego um de outra cor Me ajuda a ter um lábio maior Já que Eu também Tenho um lábio pequeno Terminei, gente Com essa última misturinha Foi Usei esses dois batons, né? Que foi Os dois da Max Love Esse daqui é o 120 E esse daqui é o 223 E como é Max, tava secando muito rápido Aí eu ajudei pra espalhar essa manteiga de cacau aqui Que ajudou a ficar bem cremosinho Vou chegar bem pertinho Esse foi o resultado E espero muito que vocês tenham gostado Foi muito bom pra mim Conseguido Dar o primeiro passo Então esse é o primeiro de muitos Eu espero Então Me ajude divulgando Seus amigos, seus colegas Espero que vocês também tenham amado E Até a próxima!